Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo bem rápido mesmo, porque muita gente está perguntando o que aconteceu com a TESS, a nova caçadora de exoplanetas da NASA, que foi lançada no dia 18 de abril. Tinham falado que ela ia começar a fazer suas observações no final de junho, no mês de junho e tudo mais, mas ainda não aconteceu nada, ainda não tem resultado nenhum, o máximo que a gente teve foi aquela imagem que ela fez, e muita gente está preocupada, será que a TESS está bem? O que aconteceu com a sonda? Quando que nós vamos ter alguma coisa? E a NASA hoje soltou uma pequena nota sobre a situação da TESS. A TESS atingiu a sua órbita científica, digamos assim, final. Eles falaram que a sonda está bem, as câmeras estão bem, e ela agora está passando por uma série de testes antes de começar a missão científica propriamente dita. Eles falaram que essa fase de teste é super normal para toda sonda, às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, depende da quantidade, do tipo de teste que é feito, mas a TESS atualmente está passando por essa série de testes para certificar que tudo vai estar certinho com a sonda quando ela começar a fazer as observações científicas e as descobertas científicas. Nós vamos ter que aguardar mais um pouquinho para os primeiros resultados científicos dela, obviamente, porque ela vai adquirir os dados, depois esses dados são baixados, depois esses dados são analisados para, então, serem publicados. Mas está tudo bem com a TESS. É muita gente que pergunta Ah, será que a NASA está escondendo que a sonda falhou? Será que a NASA está escondendo de novo que teve algum problema? Não é nada disso. Está tudo bem com a TESS, a nova caçadora de exoplanetas. E, de acordo com a nota que a NASA divulgou hoje, a sonda TESS deve começar a fazer suas observações científicas no final do mês de julho. Assim que eles começarem a fazer, provavelmente eles vão soltar uma outra nota, né, falando que a TESS começou, então, a fazer todas as suas observações, mas, até lá, o que a gente tem de notícia é isso. Então, um vídeo aqui rápido, no meio do dia, para vocês, só para acalmar a alma de todo mundo, porque muita gente perguntando da TESS, o que aconteceu, se ela está bem, ninguém manda notícia, ninguém fala nada. Então, está aí uma rápida atualização para todos vocês. Está passando por uma série de testes, e no final de julho começam as observações científicas. Nunca se esqueça de lá. Hoje eu estou aqui com a camiseta da Terra, que é o nosso destino. É aqui, sempre, né, o único lugar do universo que podemos chamar. De lá, nunca se esqueça, então, spacetodaystore.com, o link aí sempre na descrição para todos vocês. Se você gostou do vídeo, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, e nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Obrigado, e fui. Obrigado, e fui.